Hoje eu vou falar do Goiás e ao mesmo tempo também do São Paulo. São Paulo contratou esse ano o zagueiro Rafael Toloi, veio do Goiás. Destaque no time Esmeraldino. Destaque até certo ponto, porque nos últimos dois anos o Goiás vinha enfrentando problemas principalmente na sua defesa, tomando mais de 100 gols por ano. E olhem o que aconteceu. Não estou questionando aqui a qualidade do Toloi. Eu acho que é um grande jogador, futuramente vai jogar até na seleção brasileira. Só que às vezes o Goiás não estaria sabendo aproveitar bem o Rafael Toloi. O Rafael Toloi esse ano participou de 38 jogos no Goiás. E o time tomou 46 gols. Uma média de 1,2 por jogo. Depois que o Toloi saiu, o Goiás não contratou ninguém. Colocou o Prata da Casa, Valmir Lucas, ao lado do Hernando, que também é Prata da Casa. Não precisou se reforçar para a defesa. Foram 24 jogos e o Goiás só tomou 16 gols. A média de gols caiu pela metade. Média de 0,6 por partida. E hoje o Goiás tem uma das melhores defesas do futebol brasileiro. Então, a saída do Toloi reforçou o São Paulo, o Caixa do Goiás e arrumou a defesa esmeraldina. Pronto, falei. Música 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 Música